As viagens de ônibus interestaduais vão ficar mais caras a partir de amanhã. O reajuste será de 6,9% e vale para percursos superiores a 75 quilômetros. A resolução que autoriza o aumento foi publicada no Diário Oficial. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o reajuste é calculado com base na inflação oficial e no preço do óleo diesel. O reajuste da tarifa do transporte semi-urbano ainda não foi definido.